Traz aqui os trem ruins não, para mim não. O Bruno Leandro está invadindo nossa área aqui. Quinta reunião extraordinária da Comissão de Segurança Pública da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. O presidente se informa que estão presentes os deputados de forma remota, João Leite e o Coronel Sandro. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera por aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar as proposições da comissão. O presidente se informa o recebimento das seguintes correspondências. Em meio do senhor Alexandre Vinícius dos Santos, encaminhado pelo portal Fálico às Comissões, solicitando a fiscalização do processo seletivo da Polícia Penal. Em meio do senhor Gustavo Augusto da Silva, encaminhado pelo portal Fálico às Comissões, solicitando apoio para apuração de denúncia de abuso de autoridade no município de Nova Lima. Em meio do senhor Antônio Miguel dos Reis Júnior, encaminhado pelo portal Fálico às Comissões, solicitando informações sobre a anistia concedida a policiais militares que participaram da greve de 97. O filho do senhor Paulo Henrique X. da Silva, vereador da Câmara Municipal de Orofim, solicitando apoio desta casa para que a Comissão de Segurança suponha o encaminho e requerimento do governador e o comandante do sexto comando ao personal do bombeiro, com vista à instalação de uma fração do corpo de bombeiros no município. A presidência solicita a consultoria que elabore o requerimento. O filho do senhor Leorgis de Araújo Rodrigues, secretário da Secretaria-Geral do Estado, prestando informação relativo ao requerimento 10.666 de 2022, de autoridade deputada, informando que não tem competência legal que autorize atuação e revisão de entendimento jurídico da advocacia geral do Estado. Oficio do senhor Rogério Greco, da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, prestando informação relativo aos requerimentos 10.202 de autoridade deputada, informando que a situação avaliativa do servidor Adilson Motos Silva já está regularizada conforme dados do sistema administrativo de pessoal. Flávia, quero essa resposta aqui, preciso responder. Não saio da minha... É o do vereador de Ouro Fino, pedindo instalação de unidade do corpo de bombeiros no município de Ouro Fino, que é o governador e o comandante-geral do bombeiro. Instalação de uma fração do corpo de bombeiros. Resposta ao requerimento 10.732 de autoridade deputada, deputada Ligrilo, informando que evidenciadas situações de disposição de servidores às condições inequadas de trabalho serão prontamente adotadas às gestões cabíveis. De autoridade deputada, informando de que... Requerimento 10.760 de autoridade deputada, informando de que, de acordo com a competência da pasta, vem buscando meios de viabilizar manutenções necessárias aos imóveis que compõem as 22 sedes integradas de segurança pública, SEJUSP, enviou um memorando interno, contendo a relação de aquisição de materiais que subsidiam o trabalho dos servidores da pasta, bem como os veículos utilizados. Por fim, enviou um memorando interno que elenca os contatos de manutenção vigentes na pasta, contratos que esses viabilizam as obras de reforma da unidade prisional do Estado. O ofício Henrique Caputo Rezende, do Corpo de Bombeiros Militar, prestando informação relativa aos requerimentos 10.732, de autoria desse deputado e do deputado Alegrilo, informando que a instituição já realiza as ações com emprego de efetivo conforme a doutrina operacional consolidada, permitindo que os bombeiros atendam às ocorrências com prevenção de suas integridades físicas, minimizando os riscos inerentes à produção de bombeiros militares. O ofício do senhor Joaquim Francisco Neto e Silva, chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, prestando informação relativa aos requerimentos 10.732, de autoria desse deputado e do deputado Alegrilo, informando que a instituição realiza esforço para garantir a segurança dos servidores, ofertando custos de atualização e reciclagem, fornecendo armas de fogo e demais equipamentos, e empenhando equipes na realização de operações, informou ainda que as ações desenvolvidas pelos servidores são acompanhadas de perto, pelas chefias imediatas, de modo a manter a segurança nas operações. Requerimento 10.760, de autoridade desse deputado, informando que os acordos, contratos e demais parcerias realizadas entre a PCMG e outros órgãos municípios particulares e conselhos, além de devidamente fundamentados na realização vigente, são essenciais para manter a continuidade do serviço público, considerando a capacidade financeira, quantitativa de pessoal e estrutura física e logística da instituição. Quero essa resposta também. Ofícios 10.797, de deputado e de outros, informando que, no quesito efetivo, que a instituição tem previsto 17.517 cargos policiais, dos quais atualmente 9.728, enquanto se ocupado. Apontou, referente aos policiais civis, que um total de 342 conseguem se afastar licenciado por razões diversas e que 1.082 já completam tempo para aposentadoria. Contudo, ainda permanece em atividade, em razão do abono permanência e da gratificação de incentivo ao exercício continuado. Informou ainda também a existência dos demais 12 editais de concurso público, números 1 a 5, de 2021, para os diversos cargos. Ofício da senhora Luciana Viana Salles Dumont, da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão. Prestando informação relativamente aos requerimentos, número 10.494, de autoridade dos deputados, dos deputados Bruno Henrique e João Leite, informando que foi publicado, no dia 18 do 2 de 2022, Decreto 48.368, 17 do 2 de 2022, regulamentando a Lei Complementar nº 65, que estabelece regras para concessão da licença-paternidade. Requerimento 10.760, de autoridade dos deputados, informando que parte dos recursos do acordo realizado entre o Estado e a Vale será destinado ao fortalecimento do serviço público. A pasta apresentou lista dos valores que serão destinados a PMG, a CBMMG, a SEJUSP e ao gabinete militar do governador, quantias que permitirão melhoria na infraestrutura e, consequentemente, a prestação de serviços públicos das áreas de segurança pública e defesa civil do Estado. Cláudio, esse também aqui da CEPLAG. 10.887, de autoria, desde deputado, informando que em consulta a sua área técnica, o servidor Marcela Mistrango da Silva possui ação judicial em curso, arguindo judicialmente contato de tempo especial e o documento que comprova o cumprimento por parte da administração estadual já se encontra juntado ao processo de número X em consulta ao SISAP. Verifica-se que, naquelas datas, ele encontrava-se em efetivo exercício no cargo de delegado de polícia lotado na Polícia Civil, não havendo registro de transmissão de processo de aposentadoria da Secretaria. Ofício do senhor Henrique Caputo, do Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 10.760, de autoridade e deputado, informando que, diante das limitações orçamentárias, verifica-se que os convênios com prefeitura são significativamente importantes para a cobertura das demandas de infraestrutura e custeio da instituição, fator que incide diretamente na manutenção do serviço cidadão no âmbito do Estado, Flávia. Esses dois últimos, Flávia, e daquele da Polícia Civil, quero que eu vou lê-los aqui. Ofício da senhora Flávia Fátima Lopes, da Polícia Militar de Minas Gerais, prestando informação relativamente ao requerimento de autoridades de deputado, informando que os convênios realizados com conceitos de prefeitura encontram-se em respaldo jurídico na realização vigente e tenham a finalidade de fortalecer as políticas de segurança por meio da união de esforço, resultando na melhoria da qualidade de vida dos cidadãos mineiros. Esse também, Flávia. Esse aqui é o Crucião. 10.665, 2022, de autoridade de deputado, detalhando acerca dos critérios utilizados para a decisão acerca do local de realização de prova de seus concursos pautados, sobretudo pelo quesito segurança, agilidade, os quais são observados na análise todas as variáveis envolvidas, por exemplo, o número de médicos, médio de candidatos por região, do número de militares necessários para a realização das provas da avaliação dos riscos envolvidos, da remessa de valores com provas para diversas localidades, da celeridade da divulgação de gabaritos, avaliou, no geral, a realização de provas concentradas na capital do Estado. É a medida mais adequada para atender tais quesitos, sendo a desconcentrada uma medida de exceção. Oficio Leorgis de Araújo Rodrigues, da Secretaria-Geral do Estado, prestando informação relativa ao requerimento 10.666, de autoridade de deputado, informando que a Secretaria-Geral do Estado esclareceu que não tem competência legal que autorize a atuação de revisão de entendimentos jurídicos. Oficio do senhor Silvestre Dias, da Secretaria-Geral do Estado de Fazenda, prestando informações relativas ao requerimento 10.798, de autoridade de deputado e outros, encaminhando o despacho 127.2022, da SEF, que recomenda que o pedido de informação acerca do valor destinado pelo governo para a recomposição do Código Efetivo das Forças de Segurança Público dos anos 2018 e 2022, seja enviado a CEPLAG, por entender ser a matéria de sua competência. Peço à nossa consultoria que a resposta ao requerimento 10.798, da SEF, seja enviado a CEPLAG com cópia da resposta, para que eles não fiquem no jogo de empurra e empurra. Passa-se a segunda fase da ordem do dia e compreenda a discussão e a votação de proposições que dispense a apreciação do plenário. Sobre a mesma requerimento 11.558, de turno 1, de autoridade de deputado doutor Paulo, em votação dos requerimentos, os senhores deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovar. Passo à presidência dos trabalhos, a luz do deputado João Leite, para que possa votar os requerimentos. Aqui faço a leitura dos requerimentos, considerando que são de minha autoria, deputado João Leite. Requerimento 11.469, 11.470 e 11.493, em turno único. Todos de autoridade deste deputado. São 11 requerimentos, deputado João Leite. Vossa Excelência pode colocar em votação. Estão presentes na votação este deputado, Vossa Excelência, o deputado Coronel Sando. Já posso colocar, presidente, em votação os 11 requerimentos? Sim. Em votação os requerimentos, cada um por sua vez. Os deputados que os aprovam permaneçam como se encontram. Estão aprovados os requerimentos. Devolvo o comando dos trabalhos ao presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia, deputado Sargento Rodrigues. Muito obrigado, deputado João Leite. Sobre a mesa, o parecer de redação final do projeto de lei 3.411, 2021, de autoria do deputado professor Wendt, Mesquita, que declara de utilidade público o Instituto Cabo Valé de Cidadania, o ICVC, concedor do município de Belo Horizonte. Em discussão o parecer, em cessa discussão, em votação o parecer. Os senhores deputados que os aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Passa-se a terceira fase da hora do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições dessa comissão. Sobre a mesa, requerimentos, deputado Gustavo Santana, líder da bancada do PL, seja formulada a moção de aplausos dos policiais penais, o Emerson Demetrios da Silva Júnior, Ricardo Rodrigues Pires e Marcos Luiz Vargas, que contiveram a fuga de 12 detentos a penitenciária de Oswaldo Campos Pires. Requerimento do deputado Arnaldo Silva, seja formulado voto de congratulações com a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, DEAN de Uberlândia, pelo êxito da operação que culminou a prisão de um homem acusado de atacar mulheres na cidade. Requerimento do deputado Alegrilo, que seja realizada audiência pública para debater a necessidade preemente de convocação dos candidatos aprovados nas carreiras de concurso público da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, para preenchimento de todos os cargos atualmente vagos dentro do limite prudencial da lei de responsabilidade fiscal. Requerimento do deputado Bruno Engler, seja formulado voto de congratulações ao segundo-tenente Wesley Jonatas Carvalho Manduca, o segundo-sagento Paulo Sérgio Ferreira, o primeiro-sagento Vandesir Rodrigues da Santana, Cabo Juliana Cristina Dias, Cabo Breitner Israel da Silva, Cabo Diego Silva e Souza, Soldado Pedro Lucas Souza Pereira e Soldado Gustavo Soares Oliveira, pelo ato de bravura consistente em impedir que um indivíduo cometesse auto-extermínio no viador do anel rodoviário no município de Belo Horizonte. Também o deputado Elegrilo, que seja formulado voto de congratulações com relação aos policiais civis do Estado na anexo pela segunda fase da Operação Vale do Ouro no dia 8 de junho de 2022, que culminou na prisão em flagrante de duas pessoas envolvidas no desvio de fertilizantes de alto valor da antiga empresa Vale, a atual empresa Mosaic, além da apreensão de um veículo Porsche Macan, uma caminhonete GM S10, uma pistola da marca Beretta calibre 9, calibre 6.35, duas pistolas da marca Taurus, calibre 9mm, uma pistola da marca Taurus, calibre 22, e um revólver da marca Taurus, calibre 357 Magno, uma espingada calibre 12, farta quantidade de munição dos calibres 12,22 9mm, 380, 357 Magno e 25 alto. Também R$ 10.189,00 em espécie, R$ 596,00 de correntes, braceletes e pingentes de ouro, cinco celulares, quatro relógios, marcas diversas, cinco notebooks, duas porções de substâncias semelhantes à maconha, além de dois pinos de substâncias semelhantes à cocaína, seja dada a ciência e a manifestação, chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, em votação os requerimentos. Os senhores deputados que o aprovam permaneçam como cinco anos. Aprovados. Passa a presidência dos trabalhos ao coronel Sandro, considerando requerimentos e autoria desse deputado, deputado João Leite e a delegada Cheira. Deputado Coronel Sandro, eu vou fazer a leitura dos requerimentos. V. Exª, a partir desse momento, preside a comissão remotamente, devido à autoria dos requerimentos. Em seguida, V. Exª, pode colocar em votação. V. Exª, está me ouvindo? Estou ouvindo sim, presidente. Pois não? Ok. Vou fazer a leitura dos primeiros requerimentos. Considerando a Assembleia Fiscaliza, requerimentos e dobramento da Assembleia Fiscaliza, os deputados, João Leite, Sargento Rodrigo e delegado da Cheira, seja encaminhado ao chefe da Polícia Civil, da PCMG e ao titular da Secretaria de Fazenda, pedir informações consubstanciadas na apresentação do valor total dos recursos de investimento destinados à PCMG em 2022 pelo governo do Estado. Seja encaminhado ao chefe da Polícia Civil pedir informações acerca das medidas adotadas pela instituição no sentido de implementar o banco de dados previsto na Lei 23.753 de 2021, que dispõe sobre o registro de dados de armas de fogo e munições apreendidas no Estado. Outro requerimento. Seja encaminhado ao chefe da Polícia Civil pedir informações acerca das medidas adotadas pela instituição visando a prevenção ao alto extermínio de policiais civis. Seja encaminhado ao chefe da Polícia Civil pedir informações consubstanciadas nas medidas que têm sido adotadas e que estão sendo planejadas com vista a melhorar o atendimento nas delegacias de plantão que operam sob a metodologia do plantão digital, e, inclusive, a fim de se evitar a sobrecarga de trabalho para os policiais civis lotados nessas unidades, que vítimas, testemunhas e policiais militares aguardem demasiadamente pelo tempo de atendimento e pela conclusão dos procedimentos e que o registro de determinadas ocorrências sejam prejudicadas pela imposibilidade de contato pessoal e direto com vítimas, testemunhas e suspeitos. Seja encaminhado ao comandante-geral da Polícia Militar pedir informações consubstanciadas em sugestões convistas a melhorar o atendimento prestado pelas delegacias de plantão da Polícia Civil que operam sob a metodologia do plantão digital, inclusive a fim de se evitar que vítimas, testemunhas e policiais militares aguardem demasiadamente pelo atendimento e pela conclusão dos procedimentos que haja longos deslocamentos a fim de se lavrar o feito e que o registro de determinadas ocorrências seja prejudicado pela imposibilidade de contato pessoal e direto com testemunhas e vítimas e suspeitos. Seja encaminhada a chefia da Polícia Civil a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão CEPLAG a Secretaria de Estado de Governo Cegode a Secretaria de Estado de Fazenda e a Secretaria Geral do Estado pedindo providência para que adotem no âmbito de suas competências as medidas que cabiam no sentido de autorizar realizar de forma contínua concursos públicos e a convocação dos excedentes para os diversos carros da Polícia Civil tendo em vista a importância desse órgão para a sociedade mineira e considerando o atual déficit de seu efetivo da ordem de 44,5 no geral e seja encaminhado ao titular da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública pedindo informações acerca das medidas adotadas pelo SEJUS para publicar anualmente os números de policiais penais e agentes de segurança certificativo mortos ou feridos em serviço ou em razão dele e o número de servidores aposentados mortos ou feridos conforme prevê a Lei 23.871 de 2021 seja encaminhado ao titular da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública SEJUS pedindo informações acerca das medidas adotadas pelo SEJUS visando contribuir para o cumprimento da Lei 23.754 seja encaminhado ao titular da Secretaria de Estado de Governo Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública pedindo informações acerca das medidas adotadas pelo SEJUS visando contribuir para o cumprimento da Lei 23.753 de 2021 a qual dispõe sob o registro de dados de armas de fogo e munições apreendidas pelo Estado e altera a Lei 13.968 vista a importância dos serviços prestados pelo sistema prisional e social educativo para a sociedade menina e considerando o atual déficit em seus quadros respectivamente da ordem de 21.5 21.5 não considerando os policiais penais contratados por não ocuparem cargo 53.2 isso gerando um danoso círculo vicioso por repercutir diretamente na sobrecarga de trabalho dos seus servidores e seja encaminhado ao titular da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública e ao titular da Secretaria de Estado de Fazenda pedido por informações consubstanciadas na apresentação do valor dos recursos investidos de investimento destinados ao sistema prisional e ao sistema social educativo em 2022 pelo Governo do Estado estes são os requerimentos de autoria conjunta dos deputados Sargento Rodrigues Delegada Cheira e João Leite deputado Coronel Santos pode submeter a votação Obrigado senhor presidente coloque em votação os requerimentos apresentados de forma conjunta pelos deputados inclusive deputado Sargento Rodrigues em votação os requerimentos aqueles deputados deputados que aprovam os requerimentos permaneçam como estão requerimentos aprovados devolva a presidência ao deputado Sargento Rodrigues Presidência passa a presidência dos trabalhos ao deputado João Leite considerando requerimentos de autoria deste deputado deputado João Leite posso fazer a leitura dos requerimentos sim senhor presidente faça a leitura é que estranha eu ainda acordo é bom tá ok faria a leitura dos requerimentos primeiro requerimento seja encaminhado a governadoria do estado e ao comando geral do corpo bombeiro pedido de providência para envidar os esforços visando a instalação da fração do corpo de bombeiros militar minas gerais no município de Orofino é que a lei seja enviada junto a essa solicitação cópia do ofício número 160 2022 seus anexos que subsidiam o pedido em tela presidência pede a assessora flávia que após encaminhamento do requerimento seja enviada a cópia formalmente ao presidente da câmara municipal Paulo Henrique X da Silva vereador do partido liberal presidente da câmara municipal de Orofino outro requerimento seja encaminhado aos membros do comitê de orçamento e finanças da secretaria de estado de planejamento e gestão Marcel Dornas Beguini secretário-geral do estado presidente do comitê Gustavo de Oliveira Barbosa secretário de fazenda Igor Mascarenha Eto secretário de estado de governo e Luísa Cardoso Barreto secretário de planejamento e gestão pedido de providência para que os candidatos excedentes aprovados no concurso para investigador de polícia 1 edital 05-2021 consoante os princípios da economicidade e eficiência da administração pública disposta no artigo 1374 da Constituição do estado de 89 sejam convocados para o respectivo curso de formação visando a redução do déficit efetivo da polícia civil do estado de Minas Gerais requerimento também às mesmas autoridades também com o seguinte o pedido de providência para que os candidatos excedentes aprovados no concurso para soldado de primeira classe o CFSD-PM também sejam convocados consoante os princípios da economicidade e eficiência da administração pública também requerimento às mesmas autoridades aqui já nominadas para que convoque os candidatos excedentes aprovados no concurso para soldado de primeira classe o CFSD-PM em 2022 consoante os princípios da economicidade e eficiência da administração pública disposta aos artigos 13 e 74 da Constituição do Estado seja encaminhado aos membros do comitê de orçamento e finanças também já nominados pedido de providência para que os candidatos excedentes aprovados no concurso para o cargo de perito criminal consoante os princípios da economicidade e da administração pública também conforme os artigos 13 e 74 da Constituição do Estado também requerimento nominado às mesmas autoridades pedido de providência para que os candidatos excedentes aprovados no concurso da Polícia Penal editar o Sejus 02-2021 consoante os princípios da economicidade e eficiência da administração pública possam ser convocados também requerimento às mesmas autoridades já nominadas pedido de providência para que os candidatos excedentes aprovados no concurso para delegado de polícia editar o 01-2021 consoante os princípios da economicidade e eficiência da administração pública dispostos nos artigos 13 e 14 da Constituição do Estado sejam convocados para o respectivo curso também requerimento seja realizada visita técnica da Comissão de Segurança Pública no Centro de Atividades Musicais CAN da Polícia Militar localizada na Rua de Abas 13 do Prado em Belo Horizonte para verificar em loco as condições estruturais das instalações físicas do local a infraestrutura e logística da unidade efetiva os equipamentos disponíveis para o exercício da atividade policial especializada e de modo geral as condições de trabalho que os policiais militares têm à disposição para o desempenho de suas atividades na referida unidade o presidente solicita a senhora Flávia que marque a visita técnica dessa comissão para amanhã às 10 horas aqui na Academia de Polícia Militar na Rua de Abas 320 também que seja realizada audiência para debater com os representantes dos colecionadores de armas atiradores esportivos e caçadores CACs os decretos federais 10.627 2021 10.030 2019 9.846 2019 a portaria 150 cológio 2019 e o memorando 30.140.4 2021 da Polícia Militar considerando a necessidade de esclarecer o direito ao transporte desmuniciado de armas de fogo e munições acessórias e atuação da Polícia Militar indaga o deputado Coronel Sando se deseja assinar esse requerimento em conjunto com esse presidente Presidente está me ouvindo sim pergunta a Vossa Excelência se deseja assinar esse requerimento em conjunto é porque o som não estava muito bom se não fosse muito com certeza com certeza eu só poderia fazer a leitura novamente do requerimento porque essa é uma pauta que me interessa muito ok seja realizada audiência pública para debater com os representantes dos colecionadores de armas atiradores desportivos e caçadores CAC os decretos federais 10.627.2021 10.03.2019 9.846.2019 a portaria 150 Colog barra 2019 do Exército Brasileiro e o memorando 30.140.4.2021 do EMPM considerando a necessidade de esclarecer o direito ao transporte desmuniciado de arma de fogo munições acessórios e atuação da Polícia Militar indaga a Vossa Excelência e deseja assinar conjuntamente presidente sim desejo assinar faço com muito gosto porque é uma pauta que eu defendo e só adiantar para a Vossa Excelência em relação a essa pauta já há um consenso na alteração do memorando que instituiu o POP e a Polícia Militar deve divulgar em breve em relação aos caçadores que havia uma divergência no memorando isso já vai ser corrigido mas nós temos que debater outros temas relacionados a esse assunto também então assino sim com muito prazer muito obrigado presidente agradeço a Vossa Excelência sei que é uma pauta comum a Vossa Excelência ex-deputado e faremos de forma conjunta antes de realizar a audiência pública podemos fazer uma reunião administrativa com os convidados e aí sim em comum acordo da agenda com Vossa Excelência marcaremos a audiência pública após o recesso parlamentar que se ocorrerá a partir da semana que vem deputado João Leite Vossa Excelência fique à vontade para poder colocar os requerimentos em votação a presidência mais alguma coisa desliga o seu zoom o seu zoom não é só o som tá ok aguarda um pouquinho aí que nós temos votos de requerimento cadê o senhor presidente posso colocá-los em votação sim os requerimentos já foram todos lidos o último requerimento fizer uma ressalva aqui o deputado coronel Sando vacinar junto com este com esta presidência pois não em votação os requerimentos cada um por sua vez os deputados que os aprovam permaneçam como se encontram estão aprovados os requerimentos devolvo o comando os trabalhos ao presidente da comissão de segurança pública da assembleia legislativa do estado de minas gerais deputado sargento rodrigues presidência agradece ao deputado joão leite eu vou pedir o deputado joão leite e o deputado coronel Sando que eu vou suspender a comissão os trabalhos por alguns minutos só para que eu possa fazer que uma leitura mais atenta de respostas que foram dadas pelo governo em relação a requerimentos dessa comissão de extrema importância para que caso haja necessidade nós possamos aqui aportar novos requerimentos portanto peço a vossa excelência que continue aí remotamente para que os chame daqui a pouco estão suspensos os trabalhos por alguns minutos está nos ouvindo e aí E aí Entra aí para a gente provar o outro requerimento. Tá bom? Um abraço. Entra aí para a gente provar o outro. Os nossos trabalhos concoram já recompostos, deputado João Leite e deputado Coronel Sando. Indago, deputado João Leite, está me ouvindo? Ao seu comando, presidente. Obrigado, deputado João Leite. Deputado Coronel Sando, está me ouvindo? Estou ouvindo, presidente. Bom, apenas para prestar aqui o devido esclarecimento aos ilustres colegas deputados. Durante a audiência pública que foi realizada pela Comissão de Segurança Pública para tratar da estrita legalidade, onde os nossos policiais civis, policiais penais, policiais militares, bombeiros militares e agentes sócio-educativos, vem trabalhando constantemente sem os devidos equipamentos à altura, seja coletes, armamentos, munições, viaturas, seja também a prestação do trabalho numa edificação pública que respeita a dignidade da pessoa humana, muitas vezes um destacamento em péssimo estado, uma delegacia caindo aos pedaços, uma unidade prisional ou sócio-educativa em péssimas condições insalubres e os equipamentos colocados à disposição, seja um computador, seja um papel A4, seja uma viatura em condições, como ficou aqui comprovado no episódio da morte do policial penal Atos, que deslocava de Salinas para Montes Claros, junto com a equipe, conduzindo presos, essa audiência pública, quando nós falamos que seria audiência pública para cobrar a estrita legalidade, é para que os servidores só trabalhassem conforme determina a lei, conforme a lei, ou melhor, conforme a lei determina. Olha, eu não posso, enquanto parlamentar, exercer a minha atividade se eu não tiver aqui apoio da consultoria, da comissão, da TV Assembleia, que nos acompanha nesse momento, do câmera, do cinegrafista, da assessoria de comunicação social da Assembleia, tudo isso é um conjunto de assessoramento, de equipamentos colocados à disposição. em qualquer atividade que nós venhamos a desempenhar, ela também é desse jeito, ela não muda. Só que os policiais, as Forças de Segurança Pública em Minas Gerais, vinham trabalhando e continuam trabalhando sem o respaldo, sem a retaguarda, sem os equipamentos necessários. Feito esse esclarecimento, nós realizamos aquela audiência pública e aportamos requerimentos cobrando do secretário de Justiça e Segurança Pública, do comandante-geral da Polícia Militar, do comandante-geral do Corpo de Bombeiros, do comandante, do chefe da Polícia Civil, cobrando algumas questões que aqui já coloquei. os equipamentos, a questão da estrutura física, os computadores, o celular, que vem sendo usado em grupos de WhatsApp, e há denúncias ainda que diversos oficiais da Polícia Militar vêm pressionando praças a estar nesses grupos de comunicação, que o celular é um aparelho comprado, adquirido pelo próprio Policial Militar com o seu recurso, que a conta é paga por ele, e mesmo assim o Estado querendo fazer o chamado enriquecimento ilícito. A viatura ficou provada que estava com pneu careca na morda do Policial Atos, e se ele tivesse baixado aquela viatura e falado, olha, eu não vou sair com essa viatura, porque essa viatura ela não me dá segurança. E a lei determina que ela não tem condições de ser usada em via pública conforme o Código de Trânsito brasileiro. Se ele tivesse feito isso, ele tinha evitado a morte, a sua morte, e deixado a sua família. Deputado Coronel San, deputado João Leite, lendo aqui as respostas ao requerimento 10.732 que trata desse quesito, pedido de providência para o cumprimento da estreita legalidade e o respeito aos manuais de cadernos doutrinários de procedimentos policiais de forma uníssima, apregou que qualquer ação ou operação policial deve contar com a supremacia de força, a resposta que a gente recebe tanto do secretário Rogério Greco, tanto do Corpo de Bombeiros Militar, tanto do delegado Joaquim Francisco Neto, e aqui não vem a resposta da Polícia Militar de Desenquilimento, são respostas evasivas, são respostas que não respondem aqui, em parte, a resposta está correta, porque fala da gravidade do efetivo. O Corpo de Bombeiros sequer tocou no assunto, o secretário de Segurança não toca no assunto da ausência de efetivo, o chefe da Polícia Civil toca no assunto, mas faz um contorno jurídico, faz um contorcionismo jurídico para tentar justificar que a sua polícia não está com um déficit efetivo que comprometa a segurança dos próprios policiais. Isso ficou latente nas respostas. O requerimento também 10.760, um requerimento complexo, por isso eu pedi aos outros colegas deputados João Leite e Coronel Sando que eu pudesse fazer uma leitura que atenta, o requerimento, ele tem o seguinte teor, para que vossas excelências possam entender essa dependência aqui. A Comissão de Segurança Pública, atendendo o requerimento desse deputado, aprovado na oitava reunião extraordinária do dia 23 de março de 2022, solicita a vossa excelência nos termos da linha A, inciso 3, do regimento interno, seja encaminhado à Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento, CEPLAG, Polícia Militar de Minas Gerais, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e SEJUSP, pedido de providência com vistas ao cumprimento do dever do Estado de assegurar a adequada prestação de serviço público, o que engloba o fornecimento e a manutenção de infraestrutura compatível com o exercício das respectivas funções, afastando a dependência de convênio com prefeituras e conceitos. Não é de hoje, eu não estou falando que isso é uma ação do atual governo Romeu Zema, mas diante da frieza técnica, diante da inabilidade política, diante de tudo aquilo que vem acontecendo, e aí eu falo o episódio, por exemplo, de Itajubá, o próprio governador desloca com o comandante geral da Polícia Militar e toma conhecimento que as cidades menores têm falta de efetivo. Olha, não é por falta dos chefes de polícia cobrar, cobra, 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 cobra. Como eu disse aqui no último, a Assembleia fiscaliza, mas esbarra na frieza, na falta de sensibilidade, na falta de conhecimento de alguns integrantes da COFIM, do que a falta de efetivo faz com quem está trabalhando e com o destinatário final da política pública, que é o cidadão que paga o imposto, que paga para todos nós, Então, o que acontece? Nós estamos aqui, as respostas foram evasivas, tentando fazer um contorcionismo jurídico para dizer por que a Polícia Civil depende da Prefeitura para pagar o aluguel da delegacia, para comprar os material de escritório, material de limpeza, para contratar uma pessoa que vai fazer a faxina, muitas vezes para ser um servidor ad hoc, atendendo o telefone da delegacia, fazendo faxina, limpeza. Isso se repete no Corpo de Bombeiros, se repete na Polícia Civil, na Polícia Militar, e as respostas são evasivas. As respostas foram um esforço para buscar, do ponto de vista jurídico, que o ato é legal. Então, diante disso, eu não questionei a legalidade, o requerimento não foi isso. Então, diante disso, e a falta da informação completa, nós estamos aportando, deputado Coronel Sander, deputado João Leite, o seguinte requerimento, o deputado que subscreve requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100, inciso 9, combinado com o artigo 233, inciso 12 do Regimento Interno, seja encaminhado ao titular da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, SEJUSP, ao chefe da Polícia Civil, ao comandante-geral da Polícia Militar, ao comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar, pedido de informações substanciadas no envio dos seguintes dados, no âmbito de suas respectivas competências, relativos aos acordos, convênios e ajustes de cooperação firmados com os municípios mineiros, a título de cooperação administrativa. Peço à doutora Ana Ledick que não só os municípios e também com concepes ou instituições do terceiro setor semelhante, porque tem também as dependências dos concepes, tipo de acordos, convênios e ajustes de cooperação firmados discriminados por município, objeto específico de cada um desses acordos, convênios ou ajustes de cooperação, valores e ou serviços prestados em cada um desses acordos, convênios ou ajustes de cooperação. Para que a gente possa demonstrar aqui aos membros da comissão e à população que nos acompanha quantos municípios têm convênio com a Polícia Militar, com a Polícia Civil e o Bombeiro, fornecendo, ora, a edificação pública, ora, pagando aluguel, ora, pagando combustível de viatura, reforma de viatura, também fornecendo material de escritório, material de limpeza, disponibilizando servidores para fazer faxina, é uma dependência enorme. E segurança pública é dever do Estado. É, sim, direito e responsabilidade de todos? É. Mas essa cooperação, que está explícita no capítulo do artigo 144 da Constituição da República, não implica em que o município possa ser sobrecarregado. Agora, os munícipes são sobrecarregados com mais essa fatia de gasto no seu orçamento e não há nenhuma compensação por parte do Estado. Não há compensação. Quando o governador Romeu Zema, hoje, inclusive, publicou no seu Instagram, dizendo que a gasolina barateou, porque ele baixou o decreto, quer dizer, de 31% para 18%, o combustível, no álcool e na gasolina, ele só esquece que ele só fez isso por lei federal de competência do presidente da República, que encaminhou o Congresso e o Congresso votou. Senão, não estaríamos. Nós estaríamos pagando 31%. Então, do mesmo jeito que os Estados pediam a compensação, nós temos que começar a fazer aqui uma discussão como compensar os municípios por essa fatia de gastos que é pago. Será que as taxas de segurança pública são repassadas? Não. E eu sei que os valores são altíssimos. O cidadão paga uma taxa de segurança pública muito alta sem a prestação. É por isso que eu insisto tanto na cobrança desses equipamentos, na cobrança dessa contrapartida e, principalmente, que haja efetivo para que os nossos servidores das forças de segurança possam atuarem com supremacia de força, zelando pela saúde no relação à sobrecarga de trabalho e também pela sua integridade física quando o embate necessário com os criminosos. Portanto, fica aqui o requerimento. Feito aí a ressalva que eu pedi à nossa consultoria e passo o comando dos trabalhos ao deputado João Leite para que ele possa submeter o requerimento à votação. Sr. Presidente, assumindo o comando dos trabalhos, eu queria ponderar algumas coisas, já que V. Exª traz um tema complexo. V. Exª trouxe na sua fala, e sempre muito bem colocada, com todo o conhecimento que V. Exª tem, mas eu queria ponderar alguns pontos de coisas que V. Exª já trouxe também para a discussão nesta comissão. Está correto, nós tivemos oportunidade na discussão na Assembleia Fiscaliza de falarmos sobre a questão efetiva, que é fundamental para aquilo que V. Exª sempre nos ensina sobre a supremacia de força. É muito importante isso. A outra questão que está colocada também é o financiamento da segurança pública. E aí é algo que nós vemos que, lamentavelmente, em alguns momentos, temos uma quebra, não é? Uma quebra da... Está me ouvindo, deputado Sargento Rodrigues? Sim, estou ouvindo, estou ouvindo, João. Sim. Então, nós vemos a quebra de algumas questões que vai até para a questão da legalidade, que é a utilização de servidores que efetivamente não são da segurança pública para fazer trabalhos de escrivão e outros trabalhos que... do nível de Estado. Não é do município essa competência, é do Estado essa competência. Como outras competências, nem são do Estado, são da União. E a minha sugestão, Sr. Presidente, tem um instituto criado pelo Ministério Público e que eu não concordo muito, que é o Instituto... Vamos fazer um TAC, um Termo de Ajustamento de Conduta. Ele não é o ideal, quer dizer, não existe, não é? Como V. Exª sempre ensina, não é? A lei é para ser cumprida, não é para fazer um Termo de Ajustamento de Conduta para depois cumprirmos a lei, não é? Mas nós temos... V. Exª coloca uma questão complexa. Não é simples de fazermos, de aprovarmos um requerimento para resolvermos a situação que se arrasta. Não é nesse governo do Estado, não é nesse governo federal, não é nos municípios. Se arrasta. Há diversos governos passados do Estado, dos municípios e da União também. V. Exª sempre traz a questão do atendimento da Polícia Militar, dos bombeiros militares, da Polícia Civil, especialmente da Medicina Legal, da Perícia, e mesmo delegados e investigadores que se envolvem em crimes do trafo de drogas, combatem o trafo de drogas, combatem o trafo de armas, atendem ocorrência, como nós tivemos no ano passado em Molevade, 19 mortos no acidente da BR-262, confluência com a BR-381, e dos 19 mortos, 16 estavam encarcerados numa rodovia federal. Isso é corrente. Nós estamos numa proposta de V. Exª complexa que nós podemos lutar para resolver a situação no Estado, mas da mesma maneira que o senhor segura essa água que está escorrendo nos municípios, nós temos uma cachoeira em cima da nossa segurança pública do Estado. Ora, presidente, V. Exª já disse isso muitas vezes, o secretário Rogério Greco, o sistema penitenciário em Minas Gerais, está cheio de pessoas cumprindo crimes federais. E isso tudo pesa sobre o erário estadual, não é o erário federal, é o erário estadual. Nós temos sempre discutido, eu e V. Exª, sobre esse tema. Quando V. Exª foi o presidente das comissões das assembleias em nível federal, nós chegamos a discutir esse tema, mas não há, em momento algum, alguma manifestação do governo federal. Queria não só falar isso, mas queria, com V. Exª, nós vamos, vou colocar em votação esse requerimento, ele está correto, mas, como V. Exª é um parlamentar amplo, estudioso, eu creio que nós precisamos dar mais para Minas Gerais. E esse mais para Minas Gerais que eu entendo é uma discussão forte em relação ao financiamento da segurança nos três níveis. O que é? Um Sistema Nacional de Segurança Pública? É um SUS da Segurança Pública? Porque hoje, na saúde, o governo federal entra com a parcela, mas na segurança não entra. e o Estado arca com isso, muitos municípios arcam com isso, mas nós já temos hoje municípios que têm guarda municipal. Então, eu queria sugerir a V. Exª, com a sua liderança, eu não sei, nessa altura do campeonato, não sei se é possível, nós deveríamos realizar um seminário com a presença do nível federal, estadual e municipal, para discutirmos o financiamento e, especialmente, o financiamento da segurança pública. Nós, hoje, temos o Estado se metendo em coisas que não são do Estado. E é muito caro o atendimento de 25% da malha rodoviária federal dentro de Minas Gerais é muito caro para o horário estadual. E o governo federal, não adianta, ah, porque a concessionária tem a ambulância que vai atender. não atende, não é? V. Exª pode dar uma aula para nós disso, porque a ambulância não tem desencarcerador. Quem tem é os bombeiros militares do Estado de Minas Gerais, são eles que têm que entrar. Quantos helicópteros desceram naquele acidente de Molevati? Desculpe ter tomado tanto tempo, mas a minha provocação, quando V. Exª falava e dava toda essa explicação para nós, sempre muito técnica e convincente, eu fiquei pensando em termos de ajustamento de conduta, mas eu creio que é maior. V. Exª mexeu num vespeiro, porque tem problema em nível municipal, tem problema em nível estadual e, principalmente, a segurança mais cara está nas costas do Estado. Vamos lembrar Varginha? V. Exª lembrou de Itajubá, mas vamos lembrar Varginha? A operação que aconteceu em Varginha? Ora, cangaço, vieram, tinha criminosos de Rondônia e a polícia militar do Estado de Minas Gerais, com um batalhão de elite, que é o nosso BOP, ele é que atuou lá em Varginha. Quanto é que custou? Quanto é que custou? Com eles, com 30% do poderio bélico dos criminosos, um dos criminosos que foi para Rondônia, o corpo dele, pagaram 80 mil de traslado. Ora, quem cuida, quem deveria cuidar do tráfico internacional de drogas, as nossas fronteiras, nós tratamos disso, deputado Sargento Rodrigues. É uma coisa, assim, para a gente ficar revoltado com o que acontece. Então, a minha sugestão não é um termo de ajustamento de conduta, que daríamos ao Estado um prazo para resolver. Nós fizemos isso historicamente na primeira comissão na CPI carcerária. Nós demos um prazo para o Estado tirar a polícia militar e a polícia civil da guarda de presos. Demorou muito, a Vossa Excelência teve que atuar nisso para que pudesse concretizar. Então, eu não sei se é o termo de ajustamento de conduta, mas eu tenho certeza que é um grande seminário com a presença do Ministério da Justiça, com as forças estaduais e os municípios para discutirmos esse tema. Mas, coloco em votação. Está em votação o requerimento do nosso presidente, deputado Sargento Rodrigues. O meu voto é sim. Como os deputados que estão de acordo com o requerimento, permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento, devolvo o comando dos trabalhos ao presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado Sargento Rodrigues. Deputado João Leite, eu queria agradecer a intervenção de Vossa Excelência e sabe as palavras de Vossa Excelência e é óbvio em todas as suas manifestações, quando a gente sabe que a União também deveria, em várias circunstâncias, ter a sua coparticipação do ponto de vista financeiro e não tem. O assunto realmente é relevante, merece destaque. E, enquanto Vossa Excelência falava, eu pedi aqui à nossa consultora, a doutora Ana Ledic, para elaborar o requerimento, discutir aqui, fora dos microfones, com a nossa assessora Flávia Pinheiro, o melhor formato em seminário debate público. O debate público é melhor, deputado João Leite, porque o debate público fica sob a competência da Comissão de Segurança Pública e, assim, nós faremos um debate público. Se necessário, reservaremos dois dias para que isso aconteça com duas datas previamente agendadas aqui com a nossa casa, separada, para que a gente possa fazer esse debate público quanto ao financiamento da segurança pública pelos três entes da federação e suas responsabilidades quanto à política de segurança pública prestada à sociedade. Em relação aos acidentes nas rodovias federais, quando há intervenção do bombeiro, realmente, Vossa Excelência, a gente vê um deslocamento de aeronave, deslocamento de veículos pesados do bombeiro, caríssimos, a mão de obra, que são os militares, e todos os equipamentos, motosserra, desencarcerador, e todos aqueles braços mecânicos que são utilizados para o salvamento de vítimas, é bancado pelo Estado. E nem por isso o governo federal tem aportado recurso. Por outro lado, uma outra discussão frequente é a competência privativa da União de combater o tráfico de drogas e o descaminho, o contrabando, que é uma previsão prevista lá no artigo 144 da Constituição da República, que é uma competência da União. Combater o tráfico de drogas é da União, não são das forças estaduais. e mesmo assim elas acabam agindo por cooperação e, ao mesmo tempo, não só empregando os efetivos da Polícia Militar, da Polícia Civil no combate e depois a guarda desses presos, o cumprimento de pena em penitenciárias estaduais, isso também deveria haver uma contrapartida da União. Sem falar das armas, fuzis e tantas outras coisas que passam pela fronteira onde a União falhou e sobra aqui para os Estados-membros. Portanto, deputado João Leite, V. Exª tem toda a razão nas ponderações que V. Exª fez e, por isso, já estamos aqui aportando o requerimento para que a gente possa fazer esse debate público. Vamos combinar com V. Exª. Acredito que podemos pedir a cooperação do deputado Coronel Sandro, V. Exª e eu assinamos o requerimento e, assim, escolheremos uma data em comum com os membros da comissão para realizar o debate público. Assim, chamaremos os representantes da União, chamaremos aqui, talvez, uns dois municípios pequenos e a capital ou o município pequeno, onde médio, forte e a capital representando a esfera municipal e os representantes da União e do Estado. Assim, nós teremos condições de fazer um debate à altura, ao alcance que a matéria requer. Indago a vossa serência se está de acordo com o requerimento. Deputado João Leite. Deputado João Leite. Ok, agora é que eu sou novo, sabe, presidente? Então, eu cometo alguns erros aí, esqueci de abrir o meu microfone, mas nosso pessoal aí sempre atento, me avisaram aqui, eu já abri, vossa serência me ouve. Sim, eu vou... Pronto. Então, vossa serência ainda avançou mais e me parece que esse é o melhor formato mesmo, debate público, teremos um relatório final, até a possibilidade de novas legislações. E vemos também, viu, senhor presidente, na questão dos municípios, porque esse Estado, com 853 municípios, nossa polícia militar em todos os municípios, a polícia civil também em muitos municípios, a polícia militar em distritos, é um pouco a gente remeter também a questão do Estado com a federação, com a união, também para os municípios, né, tem municípios hoje com gasto altíssimo com segurança, porque constituiu uma guarda municipal, agora os outros não, os outros dependem do Estado, e o Estado, muitas vezes, nós estamos vendo agora, faz um concurso, e tem que enviar policiais para todos os distritos onde a polícia militar tem uma fração. Então, eu estou de acordo 90%, só uma coisa que eu não estou de acordo, eu não gostaria de assinar, pertence à instituição, e Vossa Excelência, como presidente, como líder nosso na segurança pública, Vossa Excelência, deve chamar por assinatura do presidente da Comissão de Segurança Pública esse debate público. Ok. Presidência, antes de passar, antes de fazer a assinatura, aliás, então vamos colocar, deputado João Leite, o requerimento já está pronto, eu tenho outro requerimento que ficou faltando em relação aos excedentes, os escrivães da Polícia Civil, seja encaminhado, primeiro requerimento, seja encaminhado aos membros do Comitê de Orçamento e Finanças, aqui também já nominados por diversas vezes, pedido de providência para que os candidatos excedentes aprovados no concurso para escrivão da Polícia Civil, consoante os princípios da economicidade, eficiência da administração pública disposta nos artigos 13 e 14 da Constituição do Estado, sejam convocados para o respectivo curso, visando a redução do déficit efetivo da Polícia Civil. E o outro requerimento, que seja realizado o debate público desta comissão, para discutir a responsabilidade e a participação dos trezentos da federação no financiamento da prestação da política pública de segurança pública em Minas Gerais. Então, passo a presidente dos trabalhos à vossa excelência para que a vossa excelência possa submeter os requerimentos à votação. deputado João Leite, abra o seu microfone e submeta os requerimentos à votação, por favor. Desculpa, presidente, eu sou novo na casa, então eu cometo esses erros. novamente foi avisado pela sua competente assessoria. Assumindo o comando dos trabalhos, em votação dos requerimentos cada um por sua vez, senhores deputados que os aprovam, permaneçam como se encontram, estão aprovados os requerimentos, devolvo o comando dos trabalhos ao presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado Sargento Rodrigues. Obrigado, deputado João Leite. Agradecemos também a presença do deputado Coronel Sandro e cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares. Determina a lavatura da ata e convoca a reunião amanhã, dia 13 de julho, às 10 horas, para a visita técnica à rua Dia Base 320 no Complexo da Academia para visitar o Centro de Atividades Musicais da Academia para conhecer de perto os recursos humanos colocados à disposição, os equipamentos, as instalações físicas, aquilo que realmente necessita para o seu melhor funcionamento. Determina a lavatura da ata e encerra os nossos trabalhos. Muito obrigado. 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 Obrigado.